Bom, meu amigo, minha amiga, eu tava aqui do lado do Rony, eu falei, ô Rony, parece que você comeu mais fubá e ele falou, encolheram o apresentador. Ei, mas o coração é do mesmo tamanho, né? Exatamente, o coração é sempre grande. E o que faz a gente ficar amigo é o coração, né, meu irmão? Exatamente, o coração é pra ajudar nas amizades. É verdade. E viu, e você tem o mercado da cerveja, que nós estamos aqui agora, e você tem vodka, cervejas, tem espumantes, tem de tudo. Mas o teu setor de vinhos é bem abastado, né, meu irmão? Tem um monte de marcas, né? Isso, nós temos todas as marcas aqui, temos um pouco de cada uva também, o gosto do cliente, né? Às vezes ele gosta de uma uva cabernet, o outro gosta de um cabernet franque, uma chadorná, uma malbec, tem vários tipos de uvas que complementam o gosto de cada um, né? E, Rony, mudou muito o gosto do cliente, né? Antigamente não gostavam tanto de vinho. Isso, exatamente. Antigamente o povo era mais aquele vinho colonial do dia a dia, né? Hoje o pessoal está mais voltado para um vinho chileno, um vinho argentino, ou mesmo os brasileiros, que são excelentes marcas aí que estão no mercado, né? Não esquece de vir aqui, você pensou em bebida, pensa em mercado da cerveja. Esse aqui é o Rony, gente nossa, mas você pode vir aqui que você vai ser bem atendido por qualquer funcionário. Fica com Deus aí. Fica com Deus.